Que saudade da igrejinha velha do meu sertão, que saudade, que saudade, Construída de pau a pique, em chão abatido, mas Deus sempre estava presente. Pela manhã eu acordo bem cedinho, pego a bíblia e também ouvi o irmão. No horizonte o sol vem despontando e os pássaros cantando, fazendo festa no meu sertão. É domingo, dia a dia a adoração e eu pelo caminho cantar andando uma canção. Quando da igreja vou me aproximando, ouço um grande barulho de glória a Deus, que linda unção. Igreja simples, chão batido, casa humilde, mas ali nunca voltava o amor e a comunhão. Hoje tudo está tão diferente, já não é como antigamente, que saudade dos irmãos. Casinha velha, estrutura de madeira, cobertura de esteira, feita de barro e capim. Pode ter algo mais bonito neste mundo, por te ter um amor profundo, e jamais vou te esquecer. Casinha velha que já foi a prevejada, tu és minha igreja amada, onde Cristo me salvou. Casinha velha, sem calçada, sem varanda, casinha humilde, só saudade que restou. Casinha velha, estrutura de madeira, cobertura de esteira, feita de barro e capim. Pode ter algo mais bonito neste mundo, por te ter um amor profundo, e jamais vou te esquecer. Casinha velha que já foi a prevejada, tu és minha igreja amada, onde Cristo me salvou. Casinha velha que já foi a prevejada, tu és minha igreja amada, onde Cristo me salvou. Casinha velha, sem calçada, sem varanda, casinha humilde, só saudade que restou. Casinha velha, sem calçada e sem varanda, casinha humilde, só saudade que restou. Casinha velha, sem calçada, casinha humilde, só saudade que restou. Casinha velha, sem balçada, casinha humilde que restou. Casinha velha, sem calçada, casinha humilde que restou. Amém.